Salve galera! Hoje eu estou aqui para apresentar para vocês de forma oficial no canal do Gira Mundo Aventura o projeto da nossa Kombi Home 4x4. Vamos girar? Como alguns que acompanham o nosso canal já sabem, a gente tem um histórico de aventuras 4x4 através da nossa TR4 e a gente decidiu embarcar nesse projeto de uma Kombi Home e a gente decidiu pela Kombi, como eu já explicou, por ser um carro valente de natureza, compacto e ela já tem até um certo histórico off-road, mas a gente vai aumentar esse potencial dela fazendo 4x4 e colocando acessórios. Para isso a gente está contando com a parceria da Equipar Off-Road, é uma oficina especializada em 4x4, eles atendem Cherokee, Troller, diversos veículos 4x4 e eles que vão ajudar a gente com o projeto para fazer a nossa Kombi virar 4x4. A gente também está contando com a parceria da Analama 4x4, que é quem vai fazer os acessórios off-road, vai fazer um bagageiro especial para a gente, ele vai proteger o nosso climatizador, vai ter um esqueminha legal ali na placa solar, além do espaço para carregar carga no teto. Tudo isso a gente vai mostrar em detalhes para vocês, conforme for fazendo, vídeo a vídeo. Eles também vão fazer o nosso para-choque dianteiro com suporte para guincho e o traseiro com suporte de galão. Vale falar que tudo isso a gente está chamando de fase 1, onde a gente está fazendo um projeto mais conservador, tentando aproveitar o máximo possível das peças originais da Kombi, para que no futuro outros combeiros ou combeiras possam ir lá na Equipar Off-Road e instalar um kit 4x4 na sua Kombi, ou ir lá na Analama 4x4 e instalar os para-choques, o bagageiro e todos esses acessórios off-road que a gente vai estar criando. Mais para frente a gente pensa em fazer uma fase 2, que daí vão vir modificações mais agressivas, vão deixar a Kombi mais alta, com o eixo mais articulado, mas um passo de cada vez, né? Para fazer o desenho desses acessórios, eu usei o recurso de um programa 3D. E uma vez que eu tinha esse projeto em 3D, eu aproveitei para fazer uma animação e apresentar para vocês a nossa Kombi Home 4x4. Dá uma conferida como ficou. Vamos girar? Vamos girar? Vamos girar? Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal